Pô, será que eu pego o Fiddle de novo já, mano? Só que eu tô first pick, véi. Acho que eu vou de Fiddle, véi, porque nós só trair antes, tá ligado? Mano, esse jogo tá o dream pra Fiddle, ó, galera. Eu maceto, chaco, só que se ele for bom no early game, ele me fode. Mas se eu pegar nível 6 sem morrer, é nóis. Maceta Ashe, maceta Akali, maceta Yumi. Só o Ione aqui que pode dar um pouco de trabalho, mas se eu chegar nele, acabou, véi. E Wesley, obrigado pelo sub aí também, meu lindo. Ô, a Ashe já me viu, hein, mano. Jogar contra a Ashe é isso, né? Eu vou tentar burlar a visão dela aqui. Obrigado pelo lixo, chaco. Obrigado, não perdi nenhum minion, seu folgado. Pera aí. Ó ele aqui. Acho que eu era assim ontem. Dá um W, aí, aí. Ah, o FB foi deles, véi, ainda, véi. Mas tá de boa. A Ashe tem cleanse, hein, mano? Mas o Nautilus tem flash. Ah, véi. Tinha que ter pegado o grab dele. Sabe o que é o pior de tudo? Nós vai morrer. Nós vai morrer, nós vai morrer. Nós vai morrer. Eu tô morto, eu tô morto. Mata logo, mata logo. Mata logo. Entra na frente! Por favor, Draven, fala que você tem que curar ele. Você tá beitando. Nossa, galera, isso aqui foi horroroso. Podia ter feito só meu clear mesmo. Seria mil vezes melhor. Mas tá bom, mano. Tô indo, tô indo, mano. Eu vim inclinar pra cá só pra fazer esse gank, véi. Oi. Você também, papai. Pode pegar aqui o Draven. Fiz questão de deixar. Boa, meu lindo. Calma, amigo. Muita calma nessa hora, véi. Vamos, Nautilus. Vamos, Nautilus. Vamos, Nautilus. Vamos, Nautilus. Vamos, vamos, vamos. Estamos juntos, brother. Vai morrer eu e o Nautilus aqui. Mas pelo menos a gente vai matar, né? Vem, 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 vem que eu não tô morto. Não, vem que eu não tô morto. Vem que eu não tô morto. Aí. Bate mais, Draven. Bate mais, mano. Bateu pouco, irmão. Bateu pouco, mano. Bate mais. Estaca a machada e tô sem smite, porra. Bate até o final, mano. Roubou. Nossa, quase. Quase que roubado. Bate mais, Draven. Fica com nós até o final, porra. Se o Draven matar, eu tô em paz, mano. Porque ele ganha gold da passiva. Boa. Se o Draven matar mais um, eu tô em casa. Boa. E a assistente vai te salvar, Draven. Não vai? Porque ela tem R. Boa. Acabou o jogo, velho. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Parece que vai dar ruim. Puf, dá bom. Ah, vai dar ruim. Bum, bum, bum. Deu bom. Agora faz até o final, mano. O Chaco pode vir e roubar, né? É a nossa única... Nice. Tá bom. Perdi o Aralto, o Chaco pegou. Mas morreu os 5 do outro time, mano. Até no bot o Draven matou. Tá o Orph. 5 pelo Aralto. O que eles ganham? 300 de gold. E o Aralto, né? Agora é não deixar eles usar. Pera aí, Elissandra. Sustenta. Ajuda a pegar isso aqui, minha família? Para o Aralto. Segura o Chaco. Aqui, ó. Aqui, ó. Bate no olho. Bate no olho. Ah, não deu tempo de parar, mas tá bom, mano. Vou apertar um aí para matar essa Ashe. 1 barra 8, velho. Nossa, tadinha, velho. Ele deve ter Cleanse, né, mano? Já bota um Insta para dar Slow. Corra atrás dele. Esse aqui é o Pega safado, velho. O cara me deu 100 de gold, velho. Gold deu uma catapa. Mais um free PDL, hein, galera? 16 participações em 13 minutos, mano. Caralho, que jungle é esse, mano? É mais de uma participação por minuto, velho? Etc, lá vai. Tá, peguei isso aqui. Posso tacar a... Que isso? Que isso? Será que nós não tem dano, Lissandra? Tem. Mama, mama. Beleza. Morre na passiva. Show. Aralto top. Pode ser top. Ah, que isso, galera? Mano, mais um jogo FF 15. Mano, imagina todos os jogos que eu jogo hoje. É só FF 15. FF 15. FF 15. Caralho, da hora, hein, mano? Vambora, tá bom. Ah, é o nome da skill, né, mano? É mesmo. Que isso, cara? Não, mas por... Ah, tá. É o Silas, né? Ô, legal, hein, galera? Peraí, o Silas me linkou, mano? Por isso que eu achei que era o ADC, velho, me linkando. Ah, mano, a novinha gostosa tá me invadindo, galera. Meu time não pode fazer nada, velho. O Akshan não tem pressão, mano. Mas o Pyke, vai lá e grava ele, mano. Se vocês matarem aqui, ainda o jogo do cara acaba, mano. Vai lá, Pykeão, vai lá, Pykeão. Vai lá o seu Akshan, mano. Vocês matam esse cara muito fácil, velho. Nossa, o Pyke roubou o campo. Vai, bobo. Vou ficar só no radinho. Tá coisa atrasada aqui. Um beijo no dobro. Virei no baixo do pão peitinho. NU! Caralho, foi predict do Pyke? Morreu. Pyke bom, né, galera? Papo reto, velho. Gostei desse Pykeão, viu, mano? Deu pra ver como o Maninho é diferenciado, né, velho? Mas let's do it. Dá pra matar os dois, meu lindo? Imagina, dá pra matar os dois. Não, os dois não tem como. Tô concentrado, velho. O Kled vai vir aqui, tá ligado? Por isso que eu tenho que jogar slow. Meu Deus, o Ryze é deles. Eu jurei que era nosso. Ah! Ai, que gostoso, hein, galera? Para, para tudo, mano. Para, 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 para. Só para, só para. Meu Deus, velho. Se fudeu demais, velho. Vai, Kindred, seu folgadinho. Quer me invadir? Se fudeu. Pra ganhar de ser bobo, beleza? Obrigado pelos dois meios, Fion. Não, velho, que flash é esse, amigo? Olha o Perereco aí, família. Quem estava procurando o Perereco? Reto na treta esse aqui, viu, mano? Estava ali, ó, no sapo, tele, a situação, o movimento. Já vim reto na brincadeira. Na real que eu posso pegar um suquinho dele aqui. Olha o Perereco, vamos ver. Vamos try hard, viu, galera? Papo reto, mano. O suco vai ser extraído aqui da melhor maneira, mano. Vamos lá, né? Agora a Kindred está toda cagada, mano. Eu peguei... O que essa Kindred tinha que fazer, mano, era o que está acontecendo o contrário. Era ele que tinha que estar nível 7 e eu 5, tá ligado? Ele tinha que atrasar o meu nível 6. Só que ele não está conseguindo fazer isso, né? Graças a Deus. Vou só atacar o Aralto, mano. Agora a questão é, hein, galera? Daí vai esse brother. É muito difícil, mano. Só sai, só sai, só sai, só sai, só sai, só sai. É só cabeçada, só tá bom. Caralho, que Tarek é esse, hein, mano? Que foi reto top, mano. Ele sentiu o movimento, velho. Não conseguiu tá lá, mano? Então é o ult mid, velho. Foda-se. É, olha lá, ó. Não deu top? Não tem problema. Jungle Diff, e aí? Será? Um pouco, ó. Ó, ó. E olha que essa aqui, Entrede, ainda começou a invadir na jungle, né? Só que aí a Pink lá tá lá até agora. A Pink que entregou o movimento dele, né? Hum, macarrãozinho, né? Tá indo pela rosinha. Um segundo. Deixa eu ver se eu mato esse cara. Hum, sem massagem, hein, mano? Mano, o Fidonzão com essa bota, galera, dá muito dano, mano. Papo reto, velho. Outra coisa também. Esse Ryze não fez bota de MR contra Fidon, mano. Eu só mato ele, tá ligado? Vou testar o dano no seu, Ryze. Hum. Caralho, tá batendo esse Fidon, hein, mano? Papo reto, velho. Caralho, que dano, né, galera? Ah, acabou. Tomar esse gap dano no Ghost é pra poucos. Hum, olha o Tarnic, galera. Caguetando a Kindred, mano. Que isso, mano? O cara... Ixi, ficou feio pro cara, hein, mano? Ainda bem que eu tampei o mapa, mano. Sabe por que o Tampa Mapa salvou? Porque a Kindred não deve ter visto que eu guardei aquela moita do Blue, tá ligado, hein? É, aí dá uma pegada pro cara, hein, mano? Ficou feio pra ele, hein, mano? Tchau, 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 tchau. Tchau.